Pelo menos 60 das 388 cidades paranaenses com servidores públicos que receberam um auxílio de 600 reais do governo federal ficam na região norte do estado. O levantamento foi feito pela RIC junto a lista de municípios divulgada pelo Tribunal de Contas. Com o levantamento nós conseguimos identificar 1.464 casos de pagamento indevido, sendo que 217 servidores receberam 1.200 reais, ou seja, duas parcelas do auxílio emergencial. O prejuízo total causado aos cofres públicos chega a um milhão de reais. 18 dos 61 municípios pesquisados concentram 1.183 casos. Os três primeiros são Londrina com 258 registros e 41 servidores recebendo dobrado, Arapongas com 218 e 30 e Telemacuborba com 103 casos e 16 servidores tendo acesso a duas parcelas do benefício. O prejuízo causado ultrapassa os 800 mil reais. Em Londrina, a Corregedoria Geral da Prefeitura garante que todos os casos vão ser investigados e que os servidores identificados poderão até perder o emprego. Independentemente da forma com que ele recebeu, vai ter que fazer devolução. Os servidores podem responder criminalmente por estelionato e falsidade ideológica. O prejuízo da Prefeitura